Sou produtor de leite e inscrevi-me no programa para encontrar o amor. Foi assim que João Betancur se apresentou no teaser do programa Quem quer namorar com o agricultor. No entanto, segundo a revista TV 7 Dias, isto não corresponde totalmente à verdade para alguns dos participantes. Segundo uma fonte próxima de João Betancur, o jovem foi convidado pela SIC assim como o transmontano Ivo. Eles entraram em contato com ele através do Facebook e da empresa. Inicialmente, ele não estava assim com muita vontade, mas ele vieram cá duas vezes, a última já com o contrato na mão, e ele acabou por aceitar ir. Para além disso, as quintas, na maioria, são cenários contratados. O próprio João e as convidadas foram recebidos numa casa de alojamento alugada pela produção. Eles alugaram a casa por 20 dias. Os senhores sóis cobraram 50 euros por dia. Desvendou? O morinho pode ser encontrado nos sites de alojamento temporário como o nome de Baina de Vento. Uma fonte local revelou. Ainda? Há TV sete dias que o morinho tem duas camas de casal e uma de solteiro, mas para elas as pretendentes não terem de dormir juntas. A SIC pediu à Câmara Municipal para colocar lá um beliche. A SIC pediu à Câmara Municipal para colocar lá um beliche.